Oi, eu sou Sam Collins. Uma coisa muito estranha aconteceu comigo hoje. Fui sugado para dentro do computador por um terrível monstro digital. Ah, e também achei minha meia de ginástica. Então, fiquem ligados. O terrível Kirokan vive dentro dos circuitos do computador. Com a ajuda de Malcom Frink, ele cria monstros megavírus para atacar os sistemas eletrônicos. Enquanto isso, um acidente inesperado transforma Sam Collins em servo. Seus amigos hudem forças para ajudá-lo com veículos samurai. Juntos, eles se transformam no Esquadrão Super Human Samurai. Numa distribuição Sato Company, Esquadrão Super Human Samurai. A origem de Servo Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo Minhas duas coisas favoritas na vida. Comer e tocar bateria. E assim, não esquenta. Quando ela está no computador, fica totalmente fora do ar. Saca só. Sidney, tem um alienígena sugador de cérebro no seu peito. Não, obrigada. Já comi antes de dizer. Eu não disse? Tá, mas não precisa espalhar, né? Sam Collins, o seu computador não serve até mais nada. Relógios digitais têm que ter mais potência. Como vão mixar as fitas demo da banda se essa porcaria não aguenta o software do próprio estúdio? Ah, oi, Tanque. Quando você chegou? Antes de você. Bom, como eu estava falando, a nossa fita demo, ela... Olha, antes da gente falar sobre isso, sem mencionar os contratos, conta de banco na Suíça, limusines, temos que lembrar por que entramos nessa de rock'n'roll. Garotos? Exatamente. E no meu caso, Keren Sertoy. Uma gata linda, de alta voltagem e a fonte inspiradora. Como vai fazer para impressionar Jennifer se nem temos ainda uma banda formada? É, temos você na guitarra, a Tunker na bateria e eu nos teclados. O que mais está faltando? É mesmo. Obrigado por me lembrar. É, Amp. Alguém chamou o Gênio? É, bom, eu fiquei sabendo que seu irmão já tocou um baixo de arrasar. Será que... será que ele não... Te empresta o carro? É, não. Dá uma lavada nos seus tênis? Não. Mata um rato de cócegas? Não, ele não tocaria com a gente. Que pedido estranho, mas... Eu vou perguntar para ele. Ah, não beba a minha experiência de ciência. Tudo bem. Você tem razão. Quais são as chances de Jennifer sair com um rapaz talentoso, falante charmoso como eu, se nem temos uma banda formada? Uma em 136,9. Eu falo sério. Sidney, de onde você tirou essa estatística? Da tabela de probabilidades naquela revista para adolescentes. Bom, mais sorte da próxima vez. Eu vou convidar a Jennifer para sair. Mas tem que achar o telefone dela primeiro. Mas não achou, lembra? Procurou em todas as listas telefones. E no banco de dados. Mas agora eu vou achar. Observem e aprendam comigo. Oi, senhora Sarkin. Olá. Senhora Sarkin. Oi, Jennifer. Oi, olha. Oi. O que está lendo? O último número da revista sobre motos. Sai um artigo excelente sobre as primeiras motos Harley Davidson. Sabia que o primeiro modelo só tinha um motor de dois cavalos? Foi servida, não? Ah, e só fizeram onze delas. A senhora não se liga tanto assim em motos, não é? Oh, já ligo a garota. Eu já estacionava a minha moto aí atrás desde que tinha a sua idade. Quer dizer que aquela Harley no estacionamento da escola é sua? Acertou em cheio. Mil novecentos e noventa fat boy. Com motor de cinquenta e nove cavalos. Quatro cilindros, motor flat swing. Duzentos e oitenta quilos rodando macio no meio da estrada. Uma máquina de velocidade. E a senhora anda mesmo com ela? Vai ao mercado e tudo mais? Acho que as líderes de torcida precisam sair mais. Principalmente você, Yorlie. Só porque, seu pai, o diretor não significa que tenha que ouvir Barry Manlow. Quem? Deixa eu falar. O que é que vocês querem? Eu quero uma dessas canetas, por favor. Certo, um dólar. Tudo bem. Obrigada e bom dia. Igualmente. O que é que vocês querem entrar para o time de futebol precisam da ajuda de iniciantes, não é, Jennifer? Isso mesmo. Bom, tchau, Maltu. Não, espera. É para você. Ah, obrigada. Isso. Primeiro joga a risca, depois puxa a risca. Oi, senhora Stark. Como está bonita hoje. Nada de fiado. Qual é? Eu tentei. Isso, mas o melhor eu até que gostei do elogio que fiz. Toma o palito. Valeu. Então, você viu a Jennifer? Não. Malcolm, meu colega e camarada. Você viu a Jennifer por aí? Para falar a verdade, ela acabou de sair daqui levando um dos meus desenhos. No seu caso, deviam pendurar o artista, não o quadro. Oh, é você, Tank. Eu quase não te reconheci, porque você está sempre falando com a boca cheia. Ah, crianças não vão ter recreio se continuarem brigando. Ah, calma agora, o alvo está na mira. Eu volto lá. Escuta, você é uma mulher à procura de magia na vida? O quê? Vem cá, eu preciso da sua ajuda. Sim. Moçinha, escolha o número. Tudo bem. Escolheu? Certo, agora você escreve aí. Tá legal? Acrescente mil. Certo. Agora, inverta e subtrai o ano em que estamos. E agora, some ao seu telefone. Meu telefone? É, assim fica mais difícil. Tudo bem. Agora, divida por dois. O seu número é 42. É 175. Ah, eu só errei três vezes. Ei, deixa que eu jogo fora para você. Pena que não deu certo, mas tenho que voltar para cá. Ah, tudo bem. E aí, eu já aprendi a viver com a decepção. Tchau, sim. Tchau. Isso. Adoro quando o plano dá certo. Agora, eu só tenho que ligar para ela hoje à noite. Ligar para ela para quê? Nunca me fará confessar, delegado. Um encontro, é claro. Eu não quero jogar areia na parada, Romeu. Mas a Jennifer não tem tempo para nada. A garota está sempre ocupada. É, tem razão. Líder de torcida, aula de reforço, de natação, aula de dança, arranjo de flores, cuida de cães. Ela é cheia de atividade. Está sem sorte, cara. É, mas a Maria me disse que falou com o Ritter que ouviu do Bob, que comentou com a TV que soube pela Sidney que ela vai estar livre neste sábado. Pode me chamar de pessimista, mas se todo mundo sabe que a garota mais concorrida da escola vai estar livre no sábado, acha mesmo que só você vai ligar para ela? Ah, vou ligar logo depois da aula. Tudo. Não se puder impedir o santo, meu velho amigo. Não quero que ele roube a garota de novo. Talvez eu possa cortar a linha telefônica dele ou interromper a obrigação telefônica ou invadir a casa dele. Ah, se esse monstro fosse de verdade, eu o mandaria até a casa de Sampa e se macá-lo em pedacinhos e ainda faria churrasco quando tivesse sobrado o seu. É isso aí. É isso aí. Eu gostei, pedaço de carne. Quem é você, afinal? Eu sou o Gilocan, dominador do mundo digital. E preciso de alguém com o seu talento. Eu preciso parar de ler quadrinhos cibernéticos. Você não está sonhando, pedaço de carne. Pare de me chamar assim. Mas é isso que você é, não é mesmo? Sou humano, sim. E você? Eu não sou o cara, moço. Sou mais do que isso. Sou o programa de computador mais poderoso que já existiu. Então, por que precisa de mim? Vilos. Você pode criar o que eu não posso. Sem talento, hã? E por que, Vilos? Para corromper e destruir. Quero trazer o caos para o mundo. Como? Como? Dentro de todo equipamento computadorizado, existe um mundo escuro. Um mundo digital. Cada chip de computador é controlado por uma torre de circuito. Com o monstro megavírus, eu posso destruir essas torres. O que você quer fazer isso? Poder! Eu desejo isso. E você? O que é que você deseja? Pessoal, cara. Atrapalhar o telefonema de Sam com a minha garota. O vírus poderia destruir um circuito de telefone, Kiloka? Negócio fechado. Feito! Cátodo! Megavírus do reino da comunicação! Eu me dou vida! Agora eu mandarei cátodo para os computadores da telefônica. Beleza, cara. Tem alguma coisa errada no circuito principal? Sistema principal. Sim, vou querer mais aquele negócio verde. Se tiver, pode mandar também mais um pouco. Grosso! O mesmo para você, imbecil! Quero ver você ligar para a Jennifer Acosta. Calma, Sam. Sua mãe já vai sair do telefone. Não, ela está falando com a irmã dela na Austrália. Já ganhou uma conta e coração por bater o recorde em ligações internacionais. Irmãozinho! Elizabeth, sua mamãe já saiu do telefone? Não. Então, por que você me chamou, afinal? Minha professora disse para dividir tudo. E daí? Elizabeth! Sorvete de morango. Isso, Sam. Por que não experimenta o equalizador? Tudo bem? E agora? Ah, toca alguma coisa. Tudo bem. Não, ainda não. Espera, eu estou captando uma onda de... Energia elétrica. Sam! O que aconteceu, cara? E eu é que sei. Sei, o sorvete desapareceu. Onde você foi, Sam? E o que é isso? Eu não sei, Sid. Não me bateu porque eu dobrei seu disquete flexível, não é? Não é uma piada, você desapareceu. Sam, e vocês também não colocaram isso no meu braço. Bom, mas pelo menos me ajudem a atirar. Que coisa esquisita. Ora, seja otimista. Talvez você lance uma nova moda. Sam! A mamãe se enxergou. Ah, é agora. Vocês têm que ir embora. Não quero fazer papel de bobo na frente de vocês. Vamos, anda logo. Até mais, gente. Tchau. É agora, rapaz. Chegou a hora. Tchau. Tchau, tchau. Saludos? Jenkins? Oi, aqui é o Sam. Oi, oi Sam. O que é que você está fazendo? Eu estava pensando... Você sabe, mas vai. Alô? Jennifer? Jen? Com interrupções telefônicas misteriosas e inexplicáveis em todos os lugares. As operações financeiras principalmente sofreram com isso. E esse não é apenas um problema local. Os mesmos problemas técnicos estão acontecendo em lugares distantes, como o Japão. Técnicos em telefonia trabalham desesperadamente para solucionar este problema antes que se transforme num desastre global. Nossa, eu pensei que tinha problemas. Programa sério. O que é isso? O que é esse programa sério? Armadura de combate legal. Qualquer El Ángel. Aque meio Żadevão. cross no máximo. you coloured Oh, my God. Perigo. Mas eu pensei que você fosse só atrapalhar o telefonema. É que eu apenas improviso. E quem disse que você podia improvisar? Eu sou o Quilo K, soberano do mundo digital. Eu não preciso de permissão para interferir em questões eletrônicas. Mas eu pensei que... Silêncio! Fique sentado e aproveite o espetáculo, pedaço do carro. Um grande delante. Se inscreva. Um grande delante. Pedaço de carne, quem é esse que está lutando com o cato? Você o enviou em outro programa? Eu? Eu não enviei nada disso. Eu pensei que fosse um dos seus monstros. Ele está destruindo o meu monstro, o Megavírus. Então por que você não o impede? Eu não posso. Seu acesso está bloqueado. Está além do meu controle. Oh, então parece que alguém não é tão poderoso e forte como imaginava. Não é mesmo, que louca. Oh, então parece que alguém não é tão poderoso. Oh, então parece que alguém não é tão poderoso. Oh, então parece que alguém não é tão poderoso. Sistema principal. Alô? Sam, você está aí? Sam? Isso pode fugir, seu covarde. Um dia eu ainda vou encontrá-lo e vão destruí-lo. Promessa de Kilocan. Você está dizendo que entrou mesmo no mundo digital? Podem pensar que sou um invador de computadores. Eu sei, Sam, mas esse é o máximo. Ninguém conseguiu entrar no espaço cibernético. Nossa, meu melhor amigo, o samurai cibernético, os dois. Está bom, se a Jennifer souber, ela nunca vai sair comigo. Já é ruim ficar com isso no braço. Sam? É? Não é seu, esquisito. Na hora que você me ligou, todos os telefones enlouqueceram. É, esquisito. E então? Então? Por que me ligou? Ah, é... Bom, eu ia perguntar se gostaria de sair comigo no sábado, mas eu já sei que vai estar muito ocupado e não vai dar. Eu adoro isso. Verdade? Que maravilha. É, bem, eu acho. É, sim. Estamos aqui. Olá, me m.: Aqui, em seguida lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri